Deputado, contra todas as evidências, inclusive dos historiadores mais importantes, é claro que houve ditadura no Brasil, o senhor nega. Como é que nós podemos imaginar que o senhor presidente da República não vai fazer atos ditatoriais, já que o senhor não considera que houve ditadura no Brasil? Olha, quem sempre quis o controle social da mídia foi o PT, não fui eu. Você pode ver, uma das marcas da ditadura, tem uma imprensa única, a TV Globo nasceu em 1965, a revista Veja nasceu em 1968. Agora me permite uma coisa aqui, por favor, eu quero aqui elogiar, saudar a memória do senhor Roberto Marinho, editorial de capa do jornal Globo, de 7 de outubro de 1984, abraço o senhor Roberto Marinho, abraço, participamos da revolução de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas ameaçadas pela radicalização ideológica, distúrbios sociais, greves e corrupção generalizada. Fecha aspas, o senhor Roberto Marinho, o senhor acha que ele foi um democrata ou um ditador? O senhor... Eu acabei de falar, por favor, me responda. Ele é um democrata ou um ditador? Eu vou lhe perguntar, o senhor houve ditadura no Brasil ou não houve ditadura no Brasil? Houve período de exceções, até pode ver, fala em fechar o Congresso, tá certo? O que é o Congresso fechado? O senhor não fecharia o Congresso? Olha só, o que é um Congresso fechado, mais ou menos 10 meses, mais ou menos, total. Não tinha nenhum cabo na porta, ninguém entra, ninguém sai. O Congresso não produzia leis. Fechado. Candidato, o senhor é o governo? O Sarney para cá. O Congresso tem fechado por mais de 10 anos por medida provisória. O que faz mais violento com o Congresso? Aquele período lá, 10 meses ou 10 anos? Exilados, centenas de caçados, o Supremo... Candidato, o importante é saber o seguinte, não é o passado, mas é... Futuro? É o futuro. Num governo seu, é essa a pergunta, a essência da pergunta do Roberto Dávila, que eu gostaria que o senhor respondesse. Num governo seu, que risco há de se repetir esses atos do passado que o senhor acha que não são ditatoriais? A senhora Miriam, zero, zero. Era um momento diferente, era uma outra época que aconteceu aqui lá. E aí E aí E aí E aí